As pedras são um dos elementos da natureza que tiveram maior relevância na formação das civilizações. Portanto, as pedras têm um grande simbolismo para o homem, constituindo as barreiras de proteção em sua vida. Esse é um sonho no qual a pessoa se reflete, simboliza a busca e o reconhecimento da identidade da pessoa. É um indicativo das partes mais ocultas da personalidade da pessoa, aquelas partes que poucas pessoas conhecem. Isso pode ser um reflexo dos pontos fortes do qual a pessoa tem e também dos pontos fracos. Esse sonho é um sonho direto e oportuno, significa que é o que a pessoa está pensando, poderá ser muito estável. Indica uma estrutura muito forte na vida da pessoa, o qual a pessoa está pensando de forma regular. É um dos sonhos que indica que o interior da pessoa está com bastante sucesso. É quando mostra que a pessoa deve reunir as suas habilidades e finalmente ela é em busca do que tanto deseja. Se o que ela deseja é dinheiro, ela deve tramar um plano muito bem objetivo. Colocar esse plano no papel, para saber as metas que ela deve enfrentar, para ela finalmente alcançar o seu objetivo. Esse sonho também indica que o subconsciente da pessoa, ele está de certa forma desejando coisas desnecessárias. É um sonho que avisa a pessoa, para ela manter o foco no que ela tanto deseja. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.